A polícia prendeu um dos suspeitos de matar o ex-ator João Rabelo, no sul do estado. A família da vítima diz que o jovem foi confundido por bandidos. A Verena Veloso está aqui com a gente, com as informações atualizadas. Pois não, Verena? Oi, Renan. Boa tarde para você. Ótima tarde a todos. Olha, o Wallace Santos Oliveira, também chamado de WL, foi detido ontem após se apresentar na delegacia. Essa informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, o Bruno Barreto Garcia. A polícia continua as buscas pelos outros dois suspeitos de envolvimento nesse crime. O Felipe Souza Bruno, conhecido como Zing, e o Anderson Nascimento Sena, também chamado de Danda. Eles que tiveram os mandados de prisão expedidos na última quarta-feira. A investigação descartou a possibilidade de o João Rebelo ter envolvimento com atividades criminosas, mas a motivação desse crime ainda é apurada pela polícia. A mãe do João, a Maria Rebelo, chegou a dizer na semana passada, como você já antecipou por aí, Renan, que ele havia ido ao mercado e foi confundido por dois bandidos. Ele foi morto no dia 24 de outubro em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, no sul da Bahia. Testemunhas disseram que a vítima estava em um carro quando dois homens em uma moto se aproximaram e, em seguida, atiraram. João Rebelo participou de novelas e trabalhava atualmente como DJ e produtor cultural lá em Trancoso, para onde ele e a irmã tinham se mudado, havia cerca de um mês. Ele que, inclusive, dizia que o local era o preferido dos dois. A gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso. Renan, volto com vocês. Valeu, Vereana. Vou pegar daqui agora.